Pois é, gente. Abril será um mês com chuva abaixo do esperado, na maior parte de Mato Grosso do Sul e com temperatura acima da média, se comparando aí aos registros climatológicos para o período. Acompanhe na reportagem. Ao longo do mês de abril, o tempo no Brasil tende a ficar com temperaturas acima da média, na maior parte das regiões. Segundo o levantamento meteorológico, abril será um mês com chuva abaixo do esperado, na maior parte de Mato Grosso do Sul, inclusive Três Lagoas. Com as altas temperaturas, as pessoas sofrem, mas os comerciantes comemoram. O seu Mauro vende picolé pelas ruas de Três Lagoas e acredita que com o calorão, as vendas podem aumentar. Ah, quanto mais quente é melhor. É mais ruim para andar por causa do sol, mas vende muito mais do que no tempo mais fresco. Pelo menos sorvete, essas coisas, no tempo mais quente é melhor. Em Três Lagoas, o volume de chuva deve ficar abaixo da média climatológica, de 75 milímetros, que é a média histórica no município, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Além disso, dá para adiantar que a chuva vai ficar concentrada na primeira quinzena do mês. Depois, o tempo firme deve predominar. Ficará um pouco mais seco nesse outono, deixando a humildade do ar mais baixa e, consequentemente, a do solo também. Apesar de abril ter começado com as temperaturas mais amenas, com resquícios daquele clima friozinho das chuvas de março, típico do outono, os termômetros devem ficar acima da média este mês. A temperatura média máxima histórica é de 30 graus, mas deve-se esperar um pouco acima disso para o período, podendo chegar a 34 graus em Três Lagoas. Dessa forma, deve ser mais quente na maior parte dos dias e com menos chuva do que o normal na cidade.